Música Um abraço afetado, carinho e paixão bem Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Do meu pai, essa canção vai te mostrar Meu super-herói, o lindo a palipira, lindo a sua pia Meu super-herói, o lindo a sua creta, lindo a sua creta Ah, a sua identidade já conheço bem Eu sou tão gostinha, meu querido também Um abraço afetado, carinho e paixão bem Ah, eu tenho tanto pra falar Ah, do meu pai, essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, essa canção vai te mostrar Feliz dia, papai!